Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista de hoje e você já sabe, o programa está muito especial. Neste terceiro bloco eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zab. O embaixador Ibrahim esteve hoje na Assembleia Legislativa, onde foi recebido com toda a pompa e circunstância que lhe cabe e o grande expediente foi suspenso para que o embaixador discorresse sobre a solicitação de reconhecimento da Organização para a Libertação da Palestina, da OLP, como única e legítima representante do povo palestino. O embaixador veio prestigiar também o lançamento do Comitê Acreano, que aconteceu hoje pela manhã na sede da CUT. No próximo mês a ONU decide sobre a criação do Estado Palestino. O Acre tem o seu comitê que também apoia não só a criação do Estado Palestino, mas também como legítima representante do povo palestino, a OLP. O embaixador nos fala sobre esse tema, que é um tema mundial, que envolve muitas paixões também e que deve ser entendido por todos os povos. Embaixador, muito boa noite. Boa noite, Alan. Muito obrigado. Que satisfação tê-lo aqui no nosso Gazeta Inteligente. Eu que agradeço. E parabéns que o senhor fala um português muito bom, viu? Um portuguel. É, um pouquinho de portuguel. Um portuguel perfeito. Embaixador, o que representa hoje a própria OLP para o povo palestino e o movimento em vários países do mundo para o reconhecimento da organização palestina e da nação como um país, com seus direitos, com seus deveres, com a Constituição? Como é que está essa batalha hoje, embaixador? Bom, a OLP sempre foi nossa pátria em exílio e agora é nosso único e legítimo representante. Tem sido o barco, o caminho para chegar à independência. E esta onda de apoio internacional é um ato de justiça com um povo que foi expoliado, foi expulsado, expulso de seu território faz 63 anos, vagando aí no mundo e lutando por sua independência e por sua soberania. Para que você em casa possa compreender, a questão palestina começou em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Na época, os países aliados contra o nazismo aprovaram a lei da partilha, segundo a qual os povos judeus e palestinos teriam territórios independentes e reconhecidos pela ONU. Israel, desde então, desde aquela época e com apoio dos Estados Unidos, ocupam boa parte daquele território que é a terra prometida, a Canaã, desde os tempos de Abraão, de Isaac, Ismael e assim por diante. Tanto os palestinos quanto os judeus têm a mesma raiz, o mesmo pai e a mesma terra. O que falta um entendimento com relação a essa partilha da terra? O que mais, para quem está em casa que ainda é leigo sobre o assunto, embaixador, Onde reside o conflito, essencialmente? Foi justamente nas origens da terra ou após a Segunda Guerra Mundial, quando Israel ocupou aquela área? Eu acho que a Palestina é o verso das três religiões, e não só de duas. O cristianismo também nasce no território palestino, nasce entre Belém e Nazaret, Rio Jordão, que é toda a Palestina. O conflito começa em 1917, não em 1948, porque quando Inglaterra, como potência ganhadora da Primeira Guerra Mundial, promete aos judeus criar seu lar nacional na Palestina. Isso foi realmente o primeiro exceso, o primeiro pecado original. É óbvio que os judeus foram realmente perseguidos no mundo inteiro, como questões religiosas, étnicas, e um ato abominável, um ato que não deve ser repetido na história, só que a discriminação contra os judeus não foi na Palestina. Meus vizinhos são os samaritanos de Nablus, são nossos vizinhos, são judeus palestinos. Cada sociedade tem judeus, cristãos, musulmanes, aqui eu imagino que existem também. No Brasil, sim. No Brasil. E isso não quer dizer que deixam de ser brasileiros. Sim, óbvio. Então, na Palestina nós tínhamos nossos palestinos judeus. O problema começa quando começam a chegar aqueles europeus que foram perseguidos na Rússia, e Rússia não quis fazer justiça. Na Polônia, a Polônia não quis fazer justiça. E na Inglaterra não quis fazer justiça. Europa, então, para resolver seus problemas, promete e manda os judeus europeus à Palestina, e aí começa o conflito. Não existe o vazio. Porque cada um quer tomar o seu quinhão daquela terra. Ah, a terra pertence a nós, desde os nossos patriarcas, não, mas nós estamos aqui. Essa terra é uma terra palestina, palestina, nacionalmente falando, para judeus, cristianos, musulmanes, e a Deus também. Para todos. Para todos. É a verdadeira história que começa em 1916, e aí começam a chegar os judeus da Europa expulsando os nativos, musulmanes e cristianos. E criando os campos de refugiados. Aí, a raiz da expulsão dos palestinos, e aquela limpeza étnica, sistemática, obviamente não existe o vazio. Eles ocupam espaço, apoiados por Inglaterra, e nós, 88% da população palestina, teve que sair e vive em campos de refugiados desde 1948, desde que se creia o Estado de Israel. A solicitação à ONU será feita oficialmente no mês que vem, em setembro, e inclui ainda o pedido que exige que seja reconhecido o Estado palestino, de fato e de direito, no espaço físico, tendo como as fronteiras as linhas de 1967, que compreende a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental como capital. O governo de Israel também apoiaria esse pedido? O senhor acha que o atual primeiro-ministro Netanyahu, que é uma linhadura de Israel, apoiaria esse pedido? Lamentavelmente, até agora, não tem nenhum sinal de que Israel aceitaria a criação do Estado da Palestina. Desde que foi criado Israel, inclusive desde o começo da imigração judaica europeia à Palestina, existia uma teoria, um povo sem terra para uma terra sem povo. Então, desde então, eles não reconhecem aos palestinos. Os palestinos não existiam. Tanto, inclusive, Goldemeyer, que era o primeiro-ministro, dizia que os palestinos não existem. Como não existe esse primeiro-ministro? Bom, se o palestino não existe, os palestinos não existem. Então, agora, obviamente, a palavra, quem tem essa palavra, a palavra final, é Israel. Israel tem que saber que nós existimos, que eles causaram durante 63 anos nossa diáspora, nosso holocausto, e, por último, temos que entendermos. Nós aceitamos, nos aceitamos, se me permite, para esclarecer esta ideia, nós, se aceitamos, o 22% da Palestina, a troca de paz. A troca da paz. O senhor não acha que, ao longo de todos esses 63 anos, os constantes atos violentos, tanto de judeus, com o exército israelense, quanto de grupos como o próprio Hamas, e outros grupos, o Hezbollah, entre outros, a própria ação da OLP, enfim, com atos terroristas, isso não provocou esse clima de radicalismo em ambos os lados? Embaixador. Acho que o radicalismo é o fanatismo, melhor dicho que... O fanatismo é o inimigo de ambos. Quando eu não reconheço ao outro, quando não admito, quando não tolero ao outro. Então, o radicalismo, o fanatismo, melhor chamarlo por seu nome, é o inimigo de ambos. Em paz, descanso, João Paulo II, antes de morrer. E quando falavam daquele choque cultural e choque de civilização, o problema não está entre cristãos, musulmanos e judeus. O problema está entre fanáticos judeus, fanáticos musulmanos e fanáticos cristãos. Os fanáticos querem levar toda esta humanidade a um extermínio. E nós não vamos ser deixado. E é bom que se diga, às vezes as pessoas falam do fanatismo de alguns árabes e muçulmanos, mas talvez o primeiro ato de fanatismo partiu dos cristãos na Idade Média com as cruzadas. Também foi um ato de extremo fanatismo e que redundou numa carnificina sem tamanho, com milhões de mortos de ambos os lados, e com a derrota dos cruzados ali em Jerusalém, inclusive. Embaixador, no governo de Bill Clinton, nos Estados Unidos, quase que se criou um acordo de paz com Arafat e Isaac Rabin, se eu não me engano. Depois Rabin foi assassinado por um próprio fanático judeu. Arafat veio também a morrer. E nós paramos nesse processo de paz. Hoje, o senhor acha que a entidade palestina e o governo de Israel poderiam realizar este pacto sob os auspícios de Barack Obama e da própria ONU? Eu acho que isso é um tema já de dimensão internacional. Nós estamos preparados. E os que devem estar preparados são os israelenses. Devem admitir ao outro. Se Israel não admite que os palestinos existirem de seu lado, então a paz será uma ilusão. Quem cria muros, isso quer dizer que não quer ver o vizinho. Portanto, os israelenses têm que derrubar este muro, físico e moralmente. Têm que quebrar este gelo. Temos que entendermos em ambas partes. Eu tenho que educar a minha gente, tenho que educar o meu povo. Tanto os palestinos quanto os judeus, para acabar com esse radicalismo. Não, eles têm que educar o seu povo que esta terra é para dois povos e para dois estados. E que os palestinos existem. Não seguir alimentando aquela teoria de antes da segunda guerra mundial que a palestina não tinha povo. São 11 milhões de habitantes. E tem povo que existia muito antes do monotoísmo. Palestina, Jericó existe faz 10 mil anos. Verdade. Portanto, eu acho que um ato valeroso por parte da Palestina deve ser respondido e correspondido também por um ato valeroso por parte dos israelenses. Temos que admitirnos. Jerusalém pode ser capital para os dois estados. O território vai ser compartilhado. E aceitamos nós como palestinos. Eles têm a palavra. Gente, o comitê aqui no Acre, o comitê acriano, como já falei, o lançamento aconteceu hoje ali na sede da CUT. E, obviamente, quem quiser participar é só procurar o glorioso Lhe, o Ibrahim Fahal Lhe, que é o grande líder do comitê acriano para a criação do Estado palestino. Embaixador, em nome de toda a TV Gazeta, muito obrigado pela sua vinda a nosso canal. Muito agradecido e quero também aproveitar para agradecer ao povo e às autoridades de Acre por esta solidariedade e por se aderir a esta campanha do Estado palestino já, que é um ato de justiça e um ato pela liberdade. Muito obrigado, embaixador, mais uma vez. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto